O Wario Tugueo Tugueo Eu estou voltando ao Fakushi Fala aí pessoal, beleza? Olha só o PS2 que está indo para o leilão Versão limitada, Midnight Black Para quem nunca viu essa versão aqui Apesar dele parecer com o PS2 comum Ele é meio transparente aqui Ele é tipo um grafite A cor grafite Entre grafite e preto Assim mais ou menos Mas é transparente Pela câmera, não sei se vai dar para ver direito Mas ele é meio transparente E o controle também Tá? É um preto transparente Ali está a caixa Manual ainda lacrado Com os conflitos, lacrado aqui Ali o berço interno Vou mandar dois games inclusos Um de PS1 e um de PS2 Mini Eleven 6 ali Já está rodando Final Evolution O leitor ok Tudo funcionando perfeito, beleza? Um abraço a todos aí Boa sorte aqui em participar Fui!